Sobre as contravenções penais previstas no Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro, de 1941, verifica-se que, segundo a Constituição, as contravenções praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas são de competência da Justiça Comum Federal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 109 Aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 4º, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral.